Quando estava perdido na escuridão Sem direção, sem farol ao longe pra me iluminar Então, senti tuas mãos, senti teu calor Ouvi o teu chamado e me joguei Ah, eu saltei com fé Eu saltei com fé Entreguei meu coração e vi a luz Ah, eu saltei com fé Eu saltei com fé Entreguei meu coração e vi a luz Em cada beco e viela da ilha Tem a pedra aumentando o ibope Tem criança fazendo avião Caindo no chão quando encara A tropa de choque A tropa de choque Fumaça dos carros na cabeça Caos, crack, câncer social Destruindo o caráter do homem de bem Imensa e sana Córpore do mal Todos os dias homicídio, depressão, suicídio, genocídio Sangue nas mãos, no ar, na terra Sangue no pranto Como disse o poeta certo Perdeste o senso E eu vos direi no entanto A salvação sempre será Pai, filho e Espírito Santo Então te entrega, irmão Deixa Deus se guiar Então te entrega, irmão E tudo vai clarear Te entrega, irmão Deixa Deus se guiar Então te entrega, irmão E tudo vai clarear Te entrega, irmão Deixa Deus se guiar Então te entrega, irmão E tudo vai clarear Te entrega, irmão Te entrega, irmão Deixa Deus se guiar Então te entrega, irmão E tudo vai clarear Oh, 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 oh Obrigado.